Eu era advogada à época, tinha um escritório na Avenida Rio Branco, de frente, bem de frente para a avenida. E nessa avenida eu fui surpreendida com uma passeata contrária ao divórcio promovida pela Igreja Católica. E eu comecei a verificar, inclusive, porque eu sempre fiz muito direito de família à época, que as mulheres queriam o divórcio, que a oposição da Igreja não correspondia à realidade da população brasileira. Fui ao Clube dos Advogados, convoquei um encontro com a imprensa para que, no dia X, as pessoas favoráveis ao divórcio pudessem comparecer, porque ali, naquele momento, estaríamos abrindo a campanha nacional para o divórcio. A partir dali, nós começamos a nos entrelaçar, principalmente mulheres que queriam o divórcio, e nos expusemos a fazer um memorial. E havia filas de pessoas prontas a assinarem a favor do divórcio, com a Igreja ameaçando os parlamentares em todo o país. E, a partir desse memorial, que foi tirado em uma semana, nós trouxemos do Rio de Janeiro, e foi um momento, assim, retumbante, 16 ônibus, 16 ônibus repletos de divorcistas, mas, diga-se, predominantemente feminino, e a convocação era essa. Cada mulher, busque o seu Estado, busque o parlamentar de seu Estado, diga que a mulher quer o divórcio, diga que isso é medida imperativa de uma sociedade moderna, diga que o divórcio não vai acabar com a família, que o divórcio não é um escândalo social, tudo que se pregava antes. E foi aquela, foi um momento realmente fantástico. A galeria aqui da Câmara dos Deputados, onde se deu a votação pelo Congresso em si, repleta e faixas, e uma minoria de antes-divorcistas, que ficava meio até complicada ali, em meio àquela população diversista. E, diga-se, o que havia muito também eram pazes circulando por todos os lados, mas as mulheres invadindo os gabinetes, e foi um momento, assim, fulgurante.